Sabe que semana passada nós cometemos uma falha, né Margarete? Grave, né? O doutor, falamos o nome errado, é doutor Eduardo Dantas. Doutor Eduardo Dantas. Doutor Eduardo, desculpa, viu? Aqui na pressa a gente fala nome errado. Seu desculpa, viu? Doutor Eduardo Dantas. Tá corrigida a falha? Tá, obrigada. Natália Fashion aqui, você sabe que eles trabalham com a parte de linha, tricô, é tudo direto da fábrica e preço imbatível. Quer ver só? Aqui, ó. Essas bluas, aqui qualquer peça é 5 reais. Qualquer peça é 5 reais. Muito barato. Gente, isso é de graça. Saia por 5 reais. Então você monta um conjunto, olha aqui, ó. Você monta um conjunto gastando 10 reais, tá? 5 reais cada peça. É muito barato, hein? Agora passa pro outro lado aqui, ó. Mais blusinhas por 10 reais. 10 reais. O detalhe da gola, tá? Diferente aqui, ó. Então qualquer um que eu tô mostrando aqui, 10 reais. 10 reais. A peça. Blusas variadas, sem manga, com manga, com botão. Ó, bem legal, hein? Caprichadinho. Tudo em Cotton Crew. Tá, aí me diz uma coisa, prazo de pagamento aqui, como é que é? Bom, se você levar acima de 50 reais, como as peças são super baratas, você dá um cheque pro dia 21. Do contrário, você conversa, você chega aqui, aqui é o seguinte, você leva assim, fala, escuta, tô levando, será que não dá pra, né? Dá. Mas será que não dá pra gente ir? Dá. Dá. Dá um jeitinho. O importante é que você venha. Que você venha. Domingo aberto das 9 até as 7, promoção até sexta-feira, agora senta que lá vem endereço. Rua Serra de Bragrança, 336, conjunto 32, Tatuapé. Tatuapé. Vem se Vasconcelos, 1385, na Climação. E Avenida Santo Amaro, 4266, no Clim. Telefone pra central pra você ligar a gente na sua dúvida, é 633954 e 5748112. Vem correndo porque é imperdível. Não perca.